Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff, você está no canal Slack Jeff, um canal de Linux e Software Livre E a gente vai fazer hoje um vlog aqui pra vocês, bem simples, pra gente trocar uma ideia E eu queria passar algumas coisas que aconteceram, que vão acontecer ainda, tá? Bom, primeira coisa, a gente atingiu mais uma meta, uma meta meio que pessoal É... na nossa vida profissional, né? Primeira meta que eu tinha, galera, era ajudar o projeto Slack Quando eu comecei com o Slack em 2008, antes de tudo Eu tinha uma meta, né? Ajudar o projeto, porque eu gostei do projeto Então eu comecei a... simplesmente... comecei a doar, né? Doando pro projeto, que eu acho que era a melhor forma Eu não tinha tanto conhecimento técnico na distribuição assim em 2008 E aí foi esse passado anos, eu comecei a fazer documentação lá no Vivolino, em lugares e fóruns Eu abri sites, criando documentações pro Slackware Aí eu comecei a ajudar no Slack Builds, né? Mantendo alguns scripts Eu acho que eu vou até pegar mais um script pra manter Ele tá meio desatualizado, eu fui ver isso hoje Eu tava atualizando, fazendo um esquema aqui com OBS O X264 tá desatualizado Há dois anos, na verdade E talvez eu vou manter mais um pacote aí Bom, eu fui ajudando dessa forma E uma coisa que eu sempre quis, cara, era ter um espelho Mais um espelho aqui no Brasil do Slackware A gente tem, eu acho que dois, se eu não me engano Que é o Slackware Brasil, tá? É um repositório que ele tem mais de 10 anos que está presente aí E eu queria ter um também pra mim Eu falei, pô, eu quero ajudar o projeto de alguma forma Só que assim, tem uma VPS, galera Uma VPS Ela é muito cara, tá? No Brasil, pelo menos, é bastante cara Não cara assim, as mais simples Eu digo as mais tunadas, né? As que tem bastante configurações Elas são um pouco caras, né? Não cabem no bolso todo mundo E era esse o motivo que me trancava Justamente a grana pra manter uma VPS Que o Slackware precisa O Slackware, ele tem o Mirrors Guidelines Que explica como você pode Espelhar, né? Fazer um espelho do repositório oficial Vai em mirrors.slackware.com Barra guidelines, tá? E ele explica aqui como faz Pra você espelhar o repositório todo do Slackware Versões todas que tem Não que eles não recomendam Mas, né? Ele vai em um espaço De mais ou menos 200 GB Aqui, ó É um espaço bem grande Mas eles pedem pra espelhar Pelo menos 32, 64 bits Tanto a estável Que é 14.2 nesse caso Por enquanto E a versão corrente, tá? Então ambas Ambas as arquiteturas No estável e na versão corrente Só em torno de 40 GB Então Como a gente conseguiu A parceria com a Hostinger Forneceram uma VPS Uma das melhores Que eles têm lá Muito tunada A gente conseguiu Fechar essa parceria Eles me ofereceram Então essa VPS Eu configurei E eu consegui fazer Espelho do Slackware Então eu estou muito feliz Porque ele é o espelho No Brasil Que é o mais rápido Hoje, atualmente Então quem vive no Brasil Quem vive aqui Perto da gente Aqui, né? Os países mais vizinhos Também podem se beneficiar E esse espelho É muito rápido E está feito lá No nosso servidor Ele foi adicionado hoje Aqui, ó Slackware.co.br Bar Slackware Então a gente conseguiu Pôr lá um espelho Para alguns pode ser besteira Mas é como eu falei Eu faço parte do projeto Há muito tempo Sempre quis ajudar De alguma forma maior Eu acho que Dessa forma aqui É bem vista, né? Porque vai ser bom para você Você que usa Slackware E está no Brasil O espelho é muito rápido Tá? Você pode ser Thay Ó Eu quero até mostrar aqui Para vocês Eu tenho um script aqui Ele testa aqui A velocidade dos espelhos, tá? O FTP Ou do Slackware Brasil Do Slack Builds Os que são melhores Assim, né? Em questão de velocidade Eu vou mostrar para você Como que o meu espelho aqui É o mais rápido, né? Está aqui Olha só Meu aqui Ele tem 4.4 MB Ele está pegando aqui Do Slack Builds 3.8 E aqui, claro Está em 115 KB A galera deve estar atualizando Por isso que ele abaixou aqui Velocidade, talvez Mas Normalmente O do Slack Brasil Fica em 3.5 E o meu 4.7 MB O meu repositório Ele é o mais rápido Que a gente tem hoje no Brasil Eu fiz isso para todo mundo Foi uma coisa mais pessoal Uma vontade própria Que eu sempre tive Como eu falei E para ajudar a galera A comunidade Sempre ajudando a comunidade A gente conseguiu Vou olhar lá Do nosso patrocínio E inseriu Esse repositório Vamos esperar Que você faça bom uso Como eu falei Se você usa o 14.2 Que é o estável 33 33 32 ou 64 bits Você pode utilizar Esse espelho Se você usa O corrente 32 ou 64 bits Você pode usar É aí Velho As mais antigas Não vai ter o suporte Mas você pode usar Tranquilamente aqui Logo, logo Por estar inserido aqui Nos mirrors Aqui Oficial já Logo, logo Eles vão Provavelmente Adicionar no reposto No Slack PKG Logo vai ter Uma atualização Que vai estar presente Esse espelho lá Por enquanto Não está Porque foi lançado hoje Foi disponibilizado hoje Ele tem HTPS Alguns espelhos Não tem Mas enfim Para setar Eu vou ensinar você A setar rapidamente Vou entrar como root O processo Que você pode fazer Vai em ETC Barra ETC PKG Mirrors E aí Para quem usa O corrente Para quem usa O 14.2 Que é o estável Você pode vir aqui Em Brasil A parte aqui Só tem um espelho Nesse caso Você pode adicionar Então o meu espelho Se você usa O 14.2 É aqui na estável Aqui está o 15 Já Eu estou usando o corrente Mas você Adicionei ele Nesse caso HTPS 2.0 Barra Barra BlackGF.com.br Barra Slackware Barra Slackware 64 É traço 14.2 Tá Se você tem alguma dúvida É só entrar SlackGF.com.br Meu site Barra Slackware Aí tem as versões Aqui 14.2 É só você Seguir essa lógica Aqui do link SlackGF.com.br Barra Slack Barra Slack 14.2 Se for 32 bits Se for 64 Slack 64 Aqui 14.2 Eu adicionei Para 4 bits Você usa corrente É seguir a mesma lógica 64 Ou 32 Slack Traço Current Para 32 Slack 64 Traço Current 64 É só copiar Esse link Aqui E a gente Adiciona A gente Adiciona Lá no Corrente Aqui Ele vai ter A versão Aqui Base Corrente Vai adicionar Aqui a mesma Coisa No BR Tá No meu Já tem No meu Aqui Então Mesma coisa SlackGF.com.br Barra Slack Ou Barra Slack 64 Corrente Feito isso Vai executar Um Slack PKG Update Updates Vai baixar List Repositório Né Uma velocidade Bem rápida Ele é rápido Pelo menos Aqui pro Brasil Se você mora Em Portugal E usa Slack Peço o favor De você utilizar Pra testar Pra ver se o espelho Também é rápido Tá Uma olhada Eu creio que não vai ser Tão rápido Porque tá no Brasil Esse espelho Feito esse processo E é só Testar Pra ver se tem Atualizações Ou não E você vai usar O espelho Normalmente Como qualquer outro espelho Ele tem Normal Não tenha medo Será que vai ter Não tem Vai ter nenhum problema Porque isso aqui Eles tem um sistema Um programa Chamado Mirror Brain Esse Mirror Brain Aqui Que faz verificação Contínua Acho que é Minuto a minuto Ele vai no repositório Nos repositórios Ele vai testando Toda essa lista Aqui que tem E ele vai vendo Se tem alguma coisa Se está alguma coisa Modificada Então esses espelhos Ele tem que ser Igualmente Ao espelho oficial Ele não pode ter Nenhum arquivo de texto A mais lá Se tiver alguma Modificada Impressão digital Não estiver batendo Ele já vai cortar O repositório E vai direcionar Usuários Pra outro repositório Pode usar Sem problema nenhum Que eu utilizo aqui O meu próprio espelho Beleza? Esse é o primeiro Cara que eu queria Falar pra vocês Outra coisa A segunda coisa Que eu queria Falar pra vocês Seria A gente vai fazer Vídeo três vezes Na semana Ao invés de Todos os dias Como a gente Via fazendo Eu via fazendo Esses vídeos Então Lives na verdade Segunda A segunda Mas pra mim Não estava Compensando mais Tanto Por causa O YouTube Ele começou A tosar Um pouco Minhas visualizações Eu ganhei Muita visualização Mês passado Mês retrasado Mas esse mês Ele começou A dar uma caída Eu resolvi Dar uma pausa Vou continuar Fazendo live Mas Eu resolvi Dar uma pausa Pra fazer uns Vídeos gravados Porque o pessoal Estava reclamando Muito Das muitas lives Que eu estava fazendo Não estava curtindo Nem um pouco Porque Porra Jeff É muito tempo Que eu tenho Muito tempo De vídeo Então eu resolvi Voltar a fazer Uns vídeos gravados Que vai ser Três vezes na semana Segunda Quarta e sexta Às oito horas da noite Eu prometo pra você Que eu vou trazer Conteúdo Bem elaborado Como eu venho Fazendo nos últimos Dias com os Vídeos gravados Tá bom? Então eu uso O meu espelho Lá Pra gente Dar uma força Pra mim Ajude o projeto Slackware Doando A gente tem Vários vídeos No canal Mostrando Várias formas De ajudar O projeto Slackware Se você quer Me dar uma força Você pode Aprender Linux Quer aprender Linux? Então Slack.gf.com.br Meus cursos Tem um pacote Aqui que está Pela metade do preço Mais 100 horas De aula São vitalício Plataforma própria Tudo na base Prática Tem muita pouca Teoria nos meus cursos E tem muitas Coisas legais Está pela metade Do valor Aqui 51 Vai acabar Dia 30 Então amanhã Amanhã Meia noite E tem essas Formas de pagamento Bom Feito isso Só mando comprovante Para esse e-mail Aqui Está na tela Eu já libero você Com exceção Do boleto O boleto é 2 dias Úteis Então é isso Queria falar Sobre a minha felicidade Que eu estou Realmente Eu atingi mais um objetivo Que é que nem um time Tem gente que gosta Eu quero uma camisa oficial Do meu time Eu ainda vou ter isso E essa era uma Parada pessoal Eu sempre quis ter E agora eu sinto Que eu estou ajudando O projeto bem mais Que eu estava Muito bom Isso é uma coisa única Bom Seria isso Um abração a todo mundo E até amanhã Segunda-feira Segunda, quarta e sexta vídeos Às 8 horas Bom Fui